Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Valentina e bem-vindos ao Bali Beauty. Então, o meu vídeo de hoje eu vou fazer sobre maquilhagem da Essence, que é uma marca baratinha. Eu já conheço algumas coisitas pouquinhas da Essence, nomeadamente eu gosto muito dos lápis delineadores, eu tenho praticamente todas as cores, tenho alguns delineadores, eyeliners e canetas e lápis para os olhos da Essence, também gosto muito. E máscaras de pestanas é o que a Essence faz de melhor. Todas as máscaras deles praticamente são muito boas e são muito baratas. E então eu comprei, fiz umas comprinhas da Essence e então vou experimentar uns produtos que eu não tinha. Isto não vai ser um full face porque eu nem tenho base para experimentar, ou seja, o que eu vou testar é a maior parte das coisão produtos que eu comprei agora. Vou incluir um ou dois para completar o rosto, mas que não são novos, mas praticamente vão ser os produtos novos da Essence. Especialmente eu vou experimentar esta paleta, que não é nova, já saiu o ano passado, que é a Crystal Eyes, que é assim. Eu achei isto interessante agora para a primavera. E então é isso. Eu vou fazer então maquilhagem com Essence, produtos da Essence que são super baratos e vou dar as minhas impressões sobre os produtos que eu gostei e o que eu não gostei. Por isso, já sabes, se queres saber tudo o que se vai passar aqui, continua a assistir o vídeo até ao fim, subscreve-te no meu canal se és novo ou se ainda não fizeste, gostezinho do vídeo se gostas deste tipo de conteúdo e também, se não queres perder nada, depois de subscrever, carregas na campainha, assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, tu serás notificado. Comprei esta paleta agora recentemente, isto não é novo, mas está no mercado. Crystal Eyes Palette. E então ela tem, assim, estas cores. Tem uns castanhos, tem aqui mais umas cores. Estas são, pronto, normais, assim, um rosa, um amarelo, assim, aqui tons verdes e azuis. Ah, pronto, eu acho que é uma boa escolha para o verão. Aquilo que eu acho a nível de paleta, e eu ainda não experimentei, não fiz swatches, é que este tipo de paleta devia ter uma proteção melhor, porque tem os plásticos, não é? E a gente vai tirar os plásticos para fazer a maquilhagem, mas depois vai ser um problema para manter isto sem sujar, não é? Devia haver aqui este tipo de paletas, não só desta marca, por ser barata. Muitas marcas caras acontece a mesma coisa. Devia ter aqui uma coisa que, já por segurança, que não sai que ficasse ali. Porque isto, às vezes, a gente faz a maquilhagem e retira o plástico e põe num sítio, e depois, como ele é transparente, às vezes acaba por ir para o lixo, sem uma pessoa se aperceber. É essa o meu único senão. E então, eu vou começar, vou fazer swatches, que também vai ser uma forma de eu ver as cores e de seguir com aquilo que eu vou brincar. Ora, eu vou tentar deixar assim os plásticos só presos por um lado, não sei se vai funcionar, mas é só para não os perderem. A cor é Black Ice. Este. Um acinzentado. Este tem a cor Cream Cycle, que é assim, um castanho mate. Ou seja, as cores. É assim, tem um bocadinho de pigmentação, mas precisa mais do que uma para fazer o swatch. A cor Ice Tea. É assim, este metálico. Ok, esta está perfeita a cor. A cor Ice Coffee. É assim, um mate. Café com leite. Seja aqui. Então, como vêem, é a primeira fila. Agora, da segunda fila, tem aqui o vermelhinho, que é a cor Froze. O matezinho, o salmão, assim, laranjado, que é a cor Sorbet. O mate, café com leite, é a cor Frappé. E o amarelo, é a cor Lemon Ace. Ou seja, esta paleta aqui sim, é interessante, porque os nomes das cores têm a ver com bebidas de verão, ou gelados, ice creams, e isso. Slushy. Oh my God. Olhem para esta cor. Uau. Esta é a cor Slushy. Cor Colada. Pronto, é assim, já não é tão intenso, é mate. O Cone. Esta cor não é assim muito... Pronto, então esta é a terceira fila. Ora, aqui temos a cor Ice Queen, que é assim este azulão. Algumas destas cores é assim, um bocadinho difícil. A cor Frosty. Isto é Ice Queen, esta é Frosty. Blizzard, que é assim este verde. Cor Iceberg, que é assim este... Oh wow, também que espetáculo. Assim, as cores que mais me impressionaram na paleta foi este azulão, a cor Slushy. Gostei do Iceberg. Também gostei muito deste azul. Tem uma boa pigmentação. Ela é a segunda cor. E também o amarelo, não é assim muito intenso. E eu gostei também o Salmão. O vermelho. Ora, eu vou criar um look assim... Um bocadinho colorido. Deixa-me dizer que a paleta, ela vende por R$12,99. E eu comprei mais barato por R$10,99. É assim, eu comprei... Esta é assim a primeira paleta que eu comprei da Essence. A este preço. Depois eu tenho duas paletas desta, que é da Essence, que é esta. É essa. I Can. E tenho outra que não me lembro, mas é do mesmo estilo. E é assim, são estas paletas que têm muitas cores. E eu paguei R$6 por esta quantidade de cores. Ou seja, R$24 por R$6. Eu só comprei isto porque estava em super saldo. Aquilo que eu achei é que estas paletas, assim, não há umas cores que trabalham bem. Outras não. Mas, como eu disse, eu comprei isto por R$6. Isto ficou uma pechincha. Então, é assim uma paleta que eu ainda comprei a preço... Mais ou menos. Ela vende por R$13. Eu comprei por R$11. de R$2 mais baratos. E aplicar esta cor, a Frap B. Também aplicar a cor Sorbet. E eu não estou a usar nem primer, nem nada nos olhos, nem corretor. Nem nada. A cor Lemon Ice. Vou aplicar aqui nesta zona do cantinho interno. É assim, é uma cor cetinada. Não é assim muito, muito pigmentada. Porque ao ter aquilo, a brilha não pigmenta tanto. Agora, tenho aqui este Primer Spray. Misturizing e Energizing. Isto não é novo. Eu já tenho isto há bastante tempo. Mas vou aplicar no meu rosto. Também já faz o primer. E nos meus olhos. Eu não gosto muito deste Spray. Porque o Spray é assim, muito grosso. Tiro outra vez com um amarelinho. Vou aplicar a cor Iceberg. Então, a minha cor é muito bonita. Eu até estava para aplicar o azul escuro e depois este no meio. Mas decidi que quero usar. A gente quando às vezes agarra numa paleta quer experimentar as cores todas. Isto também é super... Super bonita. Eu vou aplicar a cor Slash Chiquier. É aquela cor que eu estava... Ansiosa. Só para isto. Ou seja, é assim. A nível de cores. As cores que eu tenho experimentado. Pronto. É assim. Eu pensei que o amarelo ficasse mais opaco. Mais... Mais escuro. Ele fica assim. Numa maneira mais acetinado. Mas não é que seja mau. Pronto. Eu estava à espera de outra coisa. Mas ele fica muito bonito. Então. Este azul é um espetáculo. Muito contente para já com esta paleta. Com a cor Sorbet. Vou misturar um bocadinho das duas. E vou também outra vez aqui no... No côncavo. Vou aplicar base e corretor. E eu não tenho nenhum novo. Nem da Essence. Por acaso não tenho nenhuma base da Essence. Eu sei que eu tenho um corretor da Essence. Não é novo. Mas eu não me aprecio procurar. E até se calhar depois vou investir numa base da Essence. Vou usar este corretor da NYX. Da cor Fair Clear. E vou usar esta base em stick da Maybelline Fit Me. Vou aplicar fora da câmera. Agora vou aplicar este pó. É da Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Eu tenho experimentado muitos pós da Essence. E eu tenho gostado muito. Eles são baratinhos. E eu acho que eles funcionam muito bem. Agora vou voltar à paleta azul. E eu vou usar o azul. e do amarelo. Então no resto. Agora com o bocadinho do verde glacear. Também vou por baixo. Logo do azul. E do amarelo. Esta cor no cantinho. Aquilo que eu estava assim a analisar esta paleta. É que por exemplo. Se vocês agarrarem na primeira fila. Vocês podem criar um look. Só com a primeira fila. Podem criar um outro look. Com só com a segunda fila. Porque tem tudo. Uma cor de transição. Com o cavuma. Com a mais escurinha. Uma cor clara. Aqui a mesma coisa com a linha dos azuis. Vocês podem variar. A única que não funciona assim. Funciona também. Só que por exemplo. Eu acho que não vão combinar muito bem. Estas quatro cores. Só três. Mas a bem dizer. Vocês podem criar quatro looks lineares. E depois altercalar outros tantos. Com a paleta toda. Por isso eu acho que esta paleta. Funciona muito bem. É assim. Versátil. Por isso eu estou a gostar. Aqui este lápis. De alinhador de cervancelhas. Não é novo. Eu já tinha este lápis. Só vou delinear. Aqui um bocadinho. Não é novo. A cor é assim um bocadinho castanho avermelhado. Para a minha cervancelha. Agora vou com este Make Me Brow. Eyebrow Powder. E vou colocar um bocadinho deste pó aqui. Para ajudar a preencher. Também venho com uma spool e vou escovar isto. Aqui esta paletinha nova. Essence Contour Duo Palette. E esta é na cor 20 Darker Skin. O mais clarinho. Porque isto como é uma paleta de. Escura. Para mim. Isto ainda é demais. Para bronze. Tenho este novo. Que é Sun Club Matte Bronzing Powder. Powder Darker Skin 02 Sunny. Cheira bem. Cheira. Parece a coco. Para blush. Este novo. Essence Mosaic Blush. Na cor 20. All You Need Is Pink. É assim. Em forma de mosaico. Agora. Vou aplicar. Passar por ele todo. Combinador. Tenho este. Essence Pure Nude Sunlighter. Na cor 40. Be My Sunlight. Eu. Recentemente gravei um vídeo. Sobre a minha coleção. Não é a minha coleção. Pós. Sobre a diferença entre pó solto e pó compacto. Eu ia explicar tudo. E falei de um destes iluminadores. Não era esta cor. Que eu uso como pó. De acabamento. Não é esta cor. Mas eu falei. Num iluminador dessas. Que eu uso como pó. De acabamento. Por isso. Não viram bom ver. Tem muita informação. Mais acastanhado. Tem. Aqui. Produto. Da Survancer. Isto não é novo, é Essence Lash & Brow, vou só colocar para elas fixarem e ficarem no lugar. Para lápis delineador vou usar este que é na cor Under My Skin, não é novo este lápis porque eu tenho a coleção toda da Essence. Foram os meus primeiros lápis delineadores que eu comprei. Este ratãozinho que é novo, que é Velvet Matte Lipstick na cor 04, então é assim um rosa. Ele cheira muito bem, é assim cremoso. Este Lip Gloss Plumping Nude na cor Big Bang, também é novo, vou aplicar por cima para ver. Esse não é rosa, mas ele não dá muita cor rosa, parece assim mais transparente. Tem um bocadinho de cor, mas... Olha, fiquei a gostar muito do Lip Gloss. Assim não acrescenta muita cor ao batom, acrescenta mais brilho. Só estou a gostar muito deste Lip Gloss. Às vezes eu arrependo de não comprar mais produtos de supermercado. Há certas coisas que eu tenho medo de comprar e ficar assim desiludida. Eu às vezes tenho o receio de comprar e saber que depois vai para o lixo, mas olha, este é um Lip Gloss. Eu, os Lip Liner, já é um Lip Liner que eu gosto muito, ele aguenta muito bem, não transfere. Gosto muito, agora este Lip Gloss, Plumping Nude Lip Gloss, sinceramente estou muito satisfeita. Aqui este Essence Super Precise Eyeliner Long Lasting Waterproof, ou seja, é um Lip Liner de longa duração e waterproof. Então vou experimentar, que eu nunca experimentei. Ou seja, ele é muito líquido. Tem que fazer muita atenção. Ou seja, especialmente eu, porque se eu fechar o meu olhito, como eu tenho a pálpebra caída, ele vai pintar ali. Só vou ter que estar assim. Vou fazer um rabinho pequenino só. Ou seja, vou estar assim um bocadinho direitinho enquanto seca, porque ele nota-se que é assim aquele eyeliner muito líquido que vai demorar tempo. Para a máscara, vou usar esta também. Volume Stylist, 18 horas Last Extinction Mascara with Lantern Fibers. Também nunca experimentei esta máscara. Deixa-me estar direitinho. A escova é assim, fininha. Eu cada vez mais aprecio as escovas mais estreitinhas, mais fininhas, porque quando elas são muito grandes, acabam por sujar mais. Especialmente quando é para aplicar na linha, nas pestanas de baixo. Ou seja, eu também estou a gostar da máscara. Não tem aquele aspecto farfalhudo como as da, acho que é a Princess, ou outra. Há várias variedades. A Essence tem muitas, muitas, muitas variedades de máscaras e elas são todas muito boas. Pelo preço, a comparar que isto é abaixo de 5 dólares, 5, 6, não é mais que isso. Eu acho que a qualidade é muito, 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 muito boa. E, deixe-me-vos dizer, eu estou apaixonada por este lipgloss. Eu estou-me assim a olhar ao espelho e eu fico, oh meu Deus, como é que eu não encontrei isto antes? Quer dizer, eu encontrar, encontrei, que eu estou sempre nas lojas de maquilhagem, agora eu não sei, é porque é que eu nunca comprei. Tudo que são baratinhas. A nível do eyeliner, para mim, é assim, não é que ele seja mau, aquilo que eu acho é que ele é assim um bocadinho úmido, muito líquido, muito solto e demora tempo a secar. Ou seja, e para mim é um bocadinho chato, por causa da minha pálpebra, porque se eu me descontraio e me esqueço, eu quando me puser normal, estão a ver, ela quase que toca ali no eyeliner, só, se vocês não têm esse problema, para mim, aquilo que eu achei, para o meu tipo de olho, não gostei tanto, por causa dessa situação. Também que me esqueça, vou colocar um bocadinho, só vou colocar e passar logo, não colocar muita cor para não ficar muito verde, para aplicar aqui no osso da servancelha. Como veem, é só uma agarrabela. É nos olhos, vou aplicar este lápis da Essence Long Lasting Eye Pencil, 18 horas, waterproof, na cor 2-2 turquoise. Ou seja, é mesmo 2-2. Não é novo, já que tenho estes lápis há muito tempo. Para finalizar, vou só aplicar a mascarinha nas botaninhas de baixo, agora que já posso pôr os meus olhos de jeito. Então, este é o resultado do meu look de testar produtos Essence. Deixem-me dizer, eu adorei esta paleta, mas das cores que eu usei, eu gostei. Esta cor é um espetáculo. Um dia vou fazer um look, nem que seja só para mim. Esta cor, com esta só no meio, ou aplicar um glitter, porque esta cor é que eu tenho no canto ali, e elas estão a ver, é um espetáculo. E eu gostei muito. Gostei deste Sun Club Matte Bronzing, o meu é na cor 02 Sunny, é um bocadinho alaranjado, não faz mal que a gente está aí para o verão. Este iluminador, é assim, eu gosto, mas não gostei assim toda com aquela definição, porque ele é assim dourado, muito dourado escuro, e eu gosto mais dele douradinho, clarinho, mas também é a tal coisa, vamos para o verão, no verão a gente está mais coradinha, fica melhor. Também o pózinho é razoável, não fiquei assim muito impressionada, mas gostei, é como muitos outros pós. Gostei do blush, é assim, é um rosa, mas depois ele tem assim três tons de rosa, entre peço escuro, dourado, rosa escuro. E eu gostei. Esta pautinha de contorno, acho que é um bocadinho escura para mim, a cor, mas fiquei satisfeita. A máscara de pestanas, eu gostei. O Super Precise Eyeliner Long Glass and Waterproof, a única coisa que para mim, como eu já disse, no meu tipo de olho, é ele ser muito líquido, demorar muito tempo a secar, mas ele até está a aguentar bem, ele ficou bem pretinho, não ficou aquele preto carvão, por isso eu gostei. A desvantagem deste lápis é mesmo para pessoas com o meu tipo de olho, tipo assim, na pálpebra caída, que tenho que aplicar e ficar assim direitinhas, senão vão borrar tudo. Gostei muito do batom, eu nunca tinha experimentado estes batões, são baratinhos, e especialmente a coisa que mais me impressionou aqui nestes produtos novos foi o gloss e a paleta. A paleta eu adorei. O lip gloss, meu Deus, olhem só para isto. É assim, tem um brilho bonito, muito, muito, muito bonito. Ele dá brilho e não dá tanto cor. A cor do batom que eu tinha por baixo é esta cor e eu aplico o gloss por cima e vocês veem ele, a cor, só o gloss é assim. Pronto, mas ele depois, parece que não dá muita cor, dá é mais brilho por cima do batom. Estão a ver aqui com o gloss, a cor pouco altera, por isso eu fiquei super apaixonada por este gloss. Eu acho que vou já fazer uma encomenda com outras cores, porque eu, está ali aquele brilho como vocês veem. Que poucos glosses têm este brilho assim. Todos os produtos que eu não mencionei não são novos. Diga-me nos comentários o que é que vocês acham sobre os produtos da Essence, se alguma de vocês tem produtos da Essence. Dos países que veem os vídeos, se tem, digam-me em que lojas ou onde é que vocês encontram. Ou se é um website, ou se é lógica física, ou se é supermercado, ou isso. Já sabem, digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham. Já sabem, se não se subscreveram, subscreveram-se, por favor, ainda vou muito a tempo. Gostezinho no vídeo se gostam deste tipo de conteúdo e espero por vocês para o próximo vídeo. Beijinhos para todos!